Batida cruzada, rebate a zaga, olha a sobra, fica ali com o Scarpa, o goleiro tá caído, vem cruzamento pra grande área, o toque de cabeça, a bola vai pra fora, foi desviada ali. A cobrança do Scarpa, a bola bem aberta lá na segunda trave, Danilo, toque de cabeça, a bola foi pra fora. Acesse coritiba.com.br barra seja sócio. Batida do Scarpa, Mike! Gol! Gol do Palmeiras! Mike! Passagem pro Varley, ponta dele, rebateu direto, Everton! A bola de Scarpa, trouxe pro pé direito, vem cruzamento na área, tentou de bicicleta, Scarpa tentou, passe em direção de desvio! Gol! Gol do Palmeiras! Ajeitou o cruzamento na área, o toque! Gol! Mas o Bandeira tá dando impedimento. Gustavo Gomes. Gol legal. Gol legal, então foi gol. Gol do Palmeiras. Gustavo Gomes. Vem cruzamento na área, subiu o Gomes, de cabeça! No fundo sai o cruzamento, na segunda trave, Gamalho! Grande área, rolou pra trás, Dudu, dividiu as águas, sobrou pro Dudu, foi pro chão, a bola sai pra mão do goleiro. Gabriel. Gol, passagem do Danilo, que bola perigosa, o goleiro tava esperando. Mas ele trouxe por dentro, rolou lá dentro da grande área. Olha o Hendrik, a batida pegou o Gabriel! Pega o goleiro do Curitiba! Contra-ataque. Em direção ao Breno Lopes, ele ajeitou ali pelo meio, boa devolução, Breno, a batida! Gol do Palmeiras! Gol! 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 Obrigado.